Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é de comprinhas de utilidades para o lar. Comprei algumas coisinhas no catálogo do Avon e comprei nessa lojinha que tem no shopping, 1 a 99, tá? Vou estar mostrando os itens. Eu comprei este porta-copos do Galo, são 6 itens, 6 porta-copos, por R$1,00, tá? R$1,00, muito bonitinho. Comprei também os guardanapos de papel decorados, tem 20 unidades, de um lado é o Papai Noel e do outro lado é a Rena. R$4,99, muito bonitinho pra usar agora no Natal, né? Comprei também, é dessa marca aqui, ó, Casa e Ambiente, marca muito boa, ele é da Turquia, bem pequenininho, não é da China, paguei R$4,99. É uma escumadeira com esse cabo C azul e a outra parte pretinha. Ó, um modelo bonitinho, de escumadeira. E comprei também a espátula perforada. Também R$4,99. Tinha um preço bom, né? Vou ser dessa linha aqui e o preço. Geralmente essas espátulas são bem mais caras. O Santana, R$10,00 ou mais. Comprei esses jogos americanos. Esse aqui é do Galo, a bordinha toda de coração vermelhinho e verde. Gostei. Comprei dois. Comprei dois deste, que é a borda pretinha e flores. Olha que fofoca. Cada um R$1,49. R$1,49. Esse é do Galo, é um plástico mais durinho. Esse aqui é mais fininho, né? Tá meio transparente, né? Dessa marca aqui, ó. U2 Goods. U2 Goods. R$1,49 cada um. Não achei o porta guardanapo de flor. Só tinha esse daí. E comprei também esse aqui. Olha que fofura. É cartonado, né? Eu tenho dois bloquinhos. Um pautado e esse aqui de bolinhas. Tipo, ó. Tem uma corujinha. Tem uma caneta cor de rosa. E tem um elastiquinho aqui. Na hora de fechar, você prende. Paguei R$9,99. Eu adoro essas coisas de papelaria. Tenho bastante coisa. Depois eu vou fazer um vídeo com os, né? Com os caderninhos, agendinhas, bloquinhos que eu tenho. Muito bom. Gostei. Lá também comprei esses dois pratinhos. É de plástico mesmo, mas um plástico resistente, durinho. Paguei R$1,49 em cada um. Vou dar essa marca aqui, ó. Coisas de Cozinha. Com cá. Verdinho. Só tinha essa cor. E comprei também... ... esses dois bols. Bolzinhos. Nessa marca UZ. ... é um verde de acrílico. E nele eu paguei R$4,99 em cada um. Eu falo o tamanho. Vai pra... Ele tanto pode usar no micro-ondas, como no lava-louças. Tá? Essa marca aqui é muito boa. Eles vêm bastante... Tem jarra, cópica, né? Dessa marca que eu gostei. Dessa cor. E comprei... ... numa lojinha... ... esse cortador de unicórnio. Se eu não me engano, eu peguei R$9,99 nele. Olha que gracinha. Comprei também... ... numa outra lojinha. Esses dois... ... eles estão como... ... mini-cake. Esse é dourado. Mini-cake. Você põe mini-cake, mas eu vou estar fazendo... ... artesanato com ele. Eu já fiz um... ... é um fuchicão. E eu ponho meus alfinetes. Ficou super bonitinho. Então... ... como se fosse um cupcake alfineteiro. Ficou legal. Paguei R$1,49 neste. Comprei também o branquinho. Do mesmo jeito. Eu vou deixar um R$1,49. É de plástico durinho. Ó. R$1,49. Paguei o branco aqui e o douradinho. Eu comprei esse aqui também. São saquinhos. De organza. São R$10. Paguei R$6,85. Eu vi, né... Pessoas fazendo... Saquinhos. Colocando giz... Giz escolar branco. Para estar colocando dentro dos armários. Dentro de sapateira. Que serve como aqueles... É... Igual do supermercado. Só que... Esse caseirinho. Tá? Para tirar a umidade dos armários. Não são aqueles que você quer. Vou testar. Vou ver se realmente funciona com giz de lousa. São 10 saquinhos. Por R$6,85. Achei um preço muito barato. Comprei também esse aqui, ó. Achei... É igual do Tic Tac. Só que não vem, né... Nem etiquetinha, nada. São 10. Paguei R$9,90. Esse Tosaki. Nessa loja Tosaki aqui. Vou colocar os botões coloridos que eu tenho. Tá? Vou separar. Para o meu ateliê de costura. E artesanato. Vou estar colocando peças pequenininhas. Acho bonitinho. Fica organizado. E é transparente. Aí dá para ver a cor. Né? Achei muito bom isso aqui. Eu estava utilizando já os do Tic Tac. Que aí quando achei, eu falei, ah, vou levar. No livrinho do Avon, eu comprei esta... Este... Que nós chamamos aqui, ó. Pegador de alimentos. Né? Você coloca aqui o tomate. Segura e corta. Sem ter o perigo de cortar as mãos. Achei muito bom. Não vou falar o preço, gente. Porque em cada catálogo tem um valor. Às vezes está na promoção, não está. Então, assim, não vou falar o preço de cada um. Porque muda muito. Ah, antes, eu fui naquela loja... Perfumaria Goya, não é uma loja, né? Eu passei... Eu esqueci de mostrar no outro vídeo. Então, eu paguei R$3,99. Naquela perfumaria Goya. Ele está como lixeirinha para manicure. Só que eu vou estar utilizando no meu ateliê. Né? Então, assim, tem a alcinha, ó. Vou estar colocando aqueles ganchinhos e colocando os meus itens, fitinhas, alguma coisinha aqui que eu preciso para estar organizando, ficar bonitinho. Comprei três. Nessa cor verde. Só tinha essa cor. Então, eu gosto dessa cor também que acabei pegando. Voltando para a revistinha do Avon. Comprei esse... Eles chamam de metades, né? Para armazenar metades. Então, você cortou um tomate, armazena. Cebola. Só que eu já tenho uns. Esse aqui também eu vou estar utilizando no meu ateliê. Achei bonitinho a cor verde. De outras cores. Né? Que é essa daqui. Eles mudam também a estampinha. Então, esse aqui é da Joaninha. E como tem esse... Esse ganchinho aqui, eu vou estar pendurando, colocando aqui coisas dentro. Comprei esse aqui, que é da Minnie. Só comprei da Minnie, tio do Mickey. Tem mais para lá na promoção também. Ele abre. E tem uma colher aqui dobrável. Não vou utilizar para armazenar comigo. E sim, no meu ateliê. Achei bonitinho a tua orelhinha. Olha que fofo. Um lacinho. De rosca. Comprei também. Esse aqui, que é cor de rosa. É para pôr biscoito ou torrado. Uma tampinha daqui. De escarmazena. Evita... Ele diz que mantém seus biscoitos e torrados protegidos e sempre fresco. Vou testar, né? Porque às vezes a gente coloca uma embalagem e fecha. E quando você vai utilizar novamente, já está muito chino, né? Então, comprei esse cestinho aqui. Estava na promoção, para quem tem pringueiro de roupa. Mas eu vou estar utilizando aqui no meu ateliê. Geralmente é o mesmo tom, né? O mesmo tom de verde. Gostei. Comprei que estava na promoção. Essa maletinha. Eu já tenho a rosa e tenho a roxinha. Adoro essa maletinha. É um tamanho bom. Tem uma divisória. O outro eu coloquei uns carimbos que eu tenho. Então, essa aqui eu vou estar utilizando para outras coisas. Uma está com a minha filha, que ela usa para pôr maquiagem. Comprei também esses porta... Esse aqui, ó. Porta tomate. O fundo dele é transparente. E a tampa vermelhinha. Esse aqui é de alho. Que é a tampa branca. É o formato de alho. Isso aqui é bonitinho. O de cebola. Opa. De cebola. O fundo de todos eles é transparente. E a tampa... Isso aqui é roxinha. E esse é o de limão. Eu já tenho um de limão, só que ele é todo verdinho. Então, a gente, assim, está na geladeira, não sabe se tem limão, não tem. Então, assim, esse aqui, que é transparente, eu achei muito mais identificável, né? Eu já tinha comprado essa luva do Mickey. Um tempo atrás. Super bonitinha. Até para decoração, né? Para dó de usar. Comprei também. As formas de prato. Do Mickey, que eu tinha comprado da outra vez, eles não eram muito bons, assim, atualhadinhas. Esses são atualhados, ó. Esse é de passarinhos. Só tem desenho nas bordas. No meio não tem nada. Tem este. Esse aqui também é de flor. Cada campanha, eles mudam a estampa dos panos de praga. Ó, super bonito. E eles são atualhados. E para esse aqui também é de joaninha, que joaninha. Olha que graça. Olha que lindo. Olha que fofo. Ele é todinho. Tem joaninhas grandes, pequenas, florzinhas, poás, verdes. Acho que é uma graça. Eu achei que quer... Quer dono de casa, ou que gosta de cozinhar, gosta da casa. Sempre tem que ter uns... Né? Uns panos de prato bonitinhos. Esse de cupcake. Com a bordinha rosa. E bege. Esse cupcake aqui, lindinho, com laço. Apaixonada. Adoro o curso de cupê. Adoro decorar minha cozinha. E esse aqui. Né? Aquela estradinha assim, branca e verde. E com as janinhas. Só esse aqui eu tô achando que é menor que os outros. Mas aqui é o que aconteceu. Ele é menorzinho. Então, gente, foram essas comprinhas na lojinha de 1 a 99, no catálogo. E esse aqui eu tô achando que 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 eu tô ach